E fala aí, galera! Aqui quem fala é o Voz de Trazendo pra vocês mais um episódio de Vamos Jogar. Hearts of Iron 4 e, galera, me passaram uma informação interessante de que eu estava em guerra com a França. E eu não vi, cara. Eu não vi que eu estava em guerra com a França. Bom, pelo menos era o que está dizendo ali, né? Olha, disseram que tinham chamado a França pra uma guerra contra a gente, né? Quer dizer, a gente declarou guerra contra alguém e aí a França entrou junto, né? E, bom, pelo que eu estou vendo aqui, bom, a França de verdade capitulou. Então, ok. Como que isso funciona? Eles têm um território aqui, mas parece que ele não está em guerra real comigo, né? Vai saber o que aconteceu. Tem um França e tal, tem uma péssima opinião sobre nós e tal, mas vermelhinho mesmo, não estão. Então, galera, a gente também tem que tomar cuidado, como foi bem lembrado, com essa área aqui dos Estados Unidos. Qual que é o nome mesmo? Canal do Panamá. Está cheio de unidades aqui, né? Eles estão esperando só a guerra estourar pra pular em cima da gente. Eu acabei de pedir aqui em off pra San Salvador dar este ano pra gente. A gente vai ver se eles vão aceitar ou não. Então, a gente vai esperar aqui. E o México, né? A gente está continuando aqui a nossa conquista mexicana. Galera, eu também gostaria de mudar aqui. Cadê? Mudar não, né? Recurso suficiente. Falta o quê? Borracha e aço. 56 de aço. Você não está conseguindo trazer? Caramba, mano. 56 é muita coisa. Envia aí o negócio, velho. Envia aí que a gente está precisando. E borracha, cara. A borracha é foda. Caramba! Muito cromo em Cuba. Ah, rapaz! Ah, rapaz! Ah, moleque! A gente tem que fazer alguma coisa aqui antes de cutucar os Estados Unidos. A gente vai ter que pegar Cuba também, cara. Tem muito cromo, tem um pouco de aço. O aço sempre é bom, né? Mesmo que seja pouquinho, sempre é bom. Mas muito bom, cara. Muito legal. México, pra falar a verdade, cara. É um grande nada, né? Não tem porcaira nenhuma lá. E deixa eu ver que lado dos Estados Unidos ali tem muito aço. Se a gente pegasse ali... Não ia ser o suficiente, eu acho. Deixa eu ver. Não, ia ser. Se a gente pegasse aquele aço ali, já era. Terminou aí as nossas necessidades. Olha, muito bom, cara. Muito, muito bom. Eu acho que seria bem interessante. Mas seria ideal a gente terminar a guerra contra o Comiterno e depois fazer alguma coisa contra os aliados. Então, vamos lá. Recusou o nosso pedido de dar o território. Pô, tá dizendo que ia aceitar no off. Desgraça. Tá verdinho ali, o Vzinho, pô. Bom, então continuando aqui o nosso ataque, né? E... Cara, bota o olho em Cuba. Inclusive... Aqui quase não tem, né? Aqui tem alguns carinhas aqui. Hum... Vocês estão aqui, né? Se posicionando. É... Se eu tirar os azuis agora, eu acho que ia dar... Acho não, né? Poderia dar caca. E talvez não seja a melhor das ideias. Ah... Nossa... Tá. Nosso anti-tangue em chá está sendo produzido. A gente vai precisar de vários. A gente começou a colocar aí todas as nossas unidades. Artilharia melhorado. Muito bom. Sempre bom produzir. Motorizado, tá? Galera, também gostaria de... Colocar esses motorizados aqui em prática. E parar de fazer eles. Porque eu acho que não vai precisar mais deles. E nós temos... É, a gente usa mais pra dar um backstab, né? A gente tem já alguns desses motorizados. E também tem mecanizado. Mecanizado é fodão. Ah... Droga. Soltei na frente do tempo. Tudo bem. Ele vai treinar aí. Não tem problema. Adiciona mais uma unidade aí. Faz favor. Treine aí. Unidade de cavalaria. Pode soltar aí também. Isso aí é só zoeira. Inclusive, pode soltar tudo. O que tanto falta? Treinamento. Né? Ele falta... Equipamento anti-tanque. O anti-tanque está empacando toda foda. Né? Então... Foda-se, cara. A gente está produzindo anti-tanque. Está aprendendo a fazer anti-tanque. Calma, cara. Calma, Vidéo. Calma que vai sair. Olha o Marine ali quase saindo também. Quer dizer, já saiu, né? Só está faltando treinar ali. Ok. O que vamos? Deixa eu ver. Vocês estão aí na vez em um. O vermelho não está dando gol. Como assim, cara? Dá o gol aí, cara. É mesmo, né? Eles estavam planejando o ataque. Por isso... Bom... Se dane. O vermelhinho está dando gol. Deixa eu ver. Todo mundo está... Tem dois aqui atacando. Mais ou menos ali. E vocês? Deixa eu ver como vocês estão. Vocês também estão atacando ali, né? Ok. Azulão. Vem cá, cara. Vamos conversar. Você vai ter um plano de invadir daqui. Havana. Havana pode ter uma tropinha. Chava. Foda-se. Eles vão até Havana ali. E para isso... Opa. Excluíram a ordem. Não, cara. Quem que vai fazer parte disso aqui, né? Sem divisões. Um, dois, três... Cadê? Não tinha mais um Marine, não? Rapaz! Certo. Pegar alguém aqui que não tem muito plano. Não tem muito bônus de planejamento. Você. Você não tem muita coisa. Você vai para lá, né? 25. Ok. Todo mundo aí, né? Ô, caramba! Puta que pariu. Como odeio quando isso acontece. Volta para cá, 25. Bonitão aí. Faz um negócio. Vocês são vermelhos. Tipo soviético. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Pega esse cara aí de novo. Pinta o negócio. Espero que não precise do planejamento para dar certo. Vai dar o gol aí. E pega um Marine. Bota lá de volta. Certo. E aí os Marines, né? A gente coloca um, dois, três, quatro. Todo mundo aqui nesse plano. E aí vocês podem planejar invasão naval. Desgraça. Tá. Aqui vocês já fizeram o que tinha que fazer, né? Então vamos lá para cima. Que agora a gente vai ter que começar a pensar. Tá. Aqui está tudo protegido. Ah, eles estão em guerra ali, né? Estão lutando ali contra algo. Deve ser uns mexicanos, doido. Qual que é a treta? É comboio. Vixe, coitados. Destrói os chegando e tal. Recebeu dois golpes. Tá, ó. Tá afundando, cara. Tá afundando. Deixa eu terminar aí. Certo. Pegou ali. E... Gostaria que vocês viessem como... Patrulhar mesmo. Um aqui. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. Esses mares a gente vai precisar, né? Para poder fazer a invasão navalzinha ali da hora. E... Vocês já estão planejando aqui a invasão naval? Quantos... Oh, caramba. Deixa eu mexer a câmera ali. Tá. Começaram a planejar, né? Está vindo ali com todo mundo. Vamos começar a pensar, né? No... Cadê o treinamento e tal? Justificar o objetivo de guerra. Conquistar Cuba. 25 dias. Está pronta o objetivo, né? A plane ali. Espero que os Estados Unidos não falem... Ah, vai atacar a minha Cuba, querida. Pode ser que faça. Não acha impossível. O pessoal está empurrando aqui, né? Já fugiram. Cara, o México não tem chance nenhuma, né? Eles só estão aí meio que de zoas mesmo. Olha lá. Toda hora. Qualquer hora que a gente bate de frente com eles, eles morrem. Básico assim, né? É, morre meio... Exagerado. O que é isso aqui? Milhares de cinco ataques e tal. O que é isso? Essa barrinha aqui. Isso é coisa nova. Ah! Invasão naval. Hum! O planejamento, né? Acho que chegando no máximo lá, a gente pode dar o gol. Entendi. Ah, modificar governo. Gereceria territórios. Ocupado, Zé Fana. Ocupado, Zé Fana. Deixa eu ver aqui. Prioridade aérea, treinamento. Defesa aérea naval. Treinamento. Hum. Pelotoar, não. É, isso aqui vai ser mais interessante mais pra frente, viu? Esporte terrestre e operações noturnas. Tá, menos penalidade. Cara, tava vendo um canal lá falando sobre aviões, segunda guerra e tudo mais. Mano, os caras eram ninjas, velho. Os caras pilotavam antes, né? De inventarem o radar e tal. Eles pilotavam... Hum, posso botar esse aqui no vídeo? Cinco. E eu pego alguém que esteja sobrando e mando lá pra... Nessa fronteira aqui. Beleza? Dezoito ali, vinte e quatro. Todo mundo aí. Vamos, deixa eu ver. Ó. Ai, caramba. Vocês têm que ter o plano. Acho que vai ter que fazer tudo de novo, né? Desgraça. E por que tem vinte e seis? Ah, tinha uns caras aqui que foram pra lá. Tá. Uhum. Ah, tá. Bom, deixa eu aqui. Vou pegar o que se dane. Um, dois, três... É só dois que eu preciso, né? Cara, que bagunça que eu tô fazendo. Tô aqui falando as coisas e tô esquecendo das bagunças. Ah, produção de linha de montagem. Bão. Bão, muito bom. Então, estamos em... Deixa eu ver. Tira o bagulho ali de cima, né? Do gravador que eu não consigo ver nada. É... Falta um pouquinho, né? Pra gente poder fazer esses negócios sem penalidades. Talvez eu espere. Eficiência de ganho em trinta e cinco dias. Que tá indo a quarenta e uma época. Que a gente não tá fazendo com bônus de pesquisa da facção. Vamos fazer. Trinta e cinco dias não é nada, cara. Mais uma escavaçãozinha aí. Ah, então. Como eu tava dizendo, os caras pilotavam antes do radar. Navegando pelas estrelas, velho. De avião. E aí, tipo... Ah, ele errava um pouco. Beleza, né? Errava, tipo, às vezes uns cinco, dez quilômetros o alfo do bombardeio. Mas... O que não é muito bom, né? Ah, quero acertar uma base militar ali. Você joga a bomba a cinco quilômetros de distância e pega uma escola. Mas... Era difícil, cara. Difícil navegar com aviões aí na segunda guerra. Comecei aí sem... Sem ter radar. Sem porcaria nenhuma, cara. Ia ser muito foda. Mas beleza. Tá, continua treinando, né? Artilharia avançada. Muito bom. Né, esse negócio aqui é pra picotar mexicano mesmo. Ah, anti-tanque melhorado. Talvez eu... Eu acho que eu vou fazer. A gente vai precisar dos anti-tanque. Inclusive, eu tinha que fazer uma frota naval de gente, viu? Que não adianta eu ficar produzindo essas porcaria aí, não. Não vai render. Deixa eu ver recursos insuficientes. Falta um pouco de aço, velho. Bom, a borracha eu não vou encontrar em lugar nenhum, pelo jeito, né? Borracha não tem em lugar nenhum aqui. Deixa eu ver. Podia pegar do Reino Unido. Estados Unidos, né? Titio ali, parece que não tem. Então, quatro só? Sério? Rádio britânico? Índias orientais. Tá, né? Vamos ver se eles conseguem chegar. Pelo jeito, tá chegando. Ok, né? Se tá chegando, tá chegando. Vou reclamar? Não vou reclamar. Vou falar que vou achar ruim? Não vou achar ruim. Tá chegando a borracha. Tá vocês aí, parados. Por favor, desce aí. E a gente vai fazer as armas anti-tanque quando puder. Restante, tá lá empurrando. Caritos, o que vocês estão enrolando aqui? Ali eles estão indo, né? Tá. Basta não, cara. Basta não, só porque os caras estão pra trás ali. Eu tô indo lá, né? Ah, encontrei inimigo. Deu um pau nele e já perdeu. Os caras não fazem as divisões direitinho. Ainda nisso. Escavação. Aí, ó. 35 dias muito rápido. Não, mas aí... Ah, tá. Tempo de pesquisa. 83 dias. Mas eu acho que não vai demorar isso. Refinaria 2. Inclusive, eu tinha mudado as prioridades. Botei pra consertar as coisas antes de mais nada. Vamos lá. Força naval. Eu tinha postado no fórum perguntando se a tática de destroyer submarinos ainda era efetiva. E aparentemente muita gente tá falando que não é muito, né? Por exemplo, se eu fizer cruzador pesado, tinha gente falando contra a ideia de fazer cruzador pesado, né? Por estar entre os dois tipos. Você falou, ó. Melhor coisa que você faz. Cruzador de batalha, né? Não. É. Não, cruzador não. Eu acho que era battleship encuraçado. Tier 2. É, acho que era esse. Ele falou, ó. Faz o... A BB. Eu acho que é o battleship encuraçado. Nível 2. Que ela... Ela não demora tanto pra produzir. Quer dizer, demora até. Mas... Ela bate pra caramba e o custo-benefício dela é muito bom. Se você quiser ter chance aí contra os outros, vale mais a pena usar ela. Submarinos são legais pra encher o saco, principalmente de comboio. Destroyer é bom. Mas ele explode com muita frequência. Então, se você quiser mesmo, né? Fala nisso, peraí. Isso ainda falta... Tá, 4 de novembro. Ah, amanhã. Se você quiser muito... Tá. Cuba, tá, tá, tá. Até quando que dura? Deixa eu ver. Obtenho de objetivos, né? Que a gente tá quase terminando ali, cara. Seria bom se a gente terminasse. Tá, aqui defesa, habilidade. Tá, vai. Declara a guerra antes que suma. Depois some essa desgraça aí. Fica uma merda, né? Peraí. Minha soviética chamou. As guerras foram fundidas. E eles entraram pro Comiterni. Não é da nossa conta. Comiterni que se dane, né? Estados Unidos só não gosta da gente. Ok. Então. Então, basicamente, o que eu tava falando aqui, antigamente, né? Funcionava. O Destroyer é bom pra caramba contra os submarinos. Você precisa dele pra proteger sua flota de submarinos. Mas, você... Opa! Mar do Caribe tá tendo uma treta. Mas... Eles explodem com frequência. Então, se você quiser fazer cruzadores leves, eles até que funcionam, né? No lugar de Destroyers. Talvez não tão bom assim contra eles, mas eles dão um daninho legal e conseguem... Não explodir com tanta facilidade. Não sei se essas informações são verdadeiras, né? A gente tá indo pelo que dizem, né? Que talvez seja. Coisa de fórum de Steam. Então, é foda, cara. Aço tá faltando muito. Acho que os Estados Unidos cancelou. É. Quando a gente coisou ali, parece que ele cancelou a zoeira, hein? E alumínio. Alumínio também tá faltando, cara. Olha, Estados Unidos. Manda tudo aí, cara. Você tá zoando aí, mano? Ah, Heich Alemão. Não, Heich. Ah, sei lá como é que é. Pronunciar um bagulho esquisito. Pedir. Eles não vão ceder nada. Esses caras aqui. Aqui tá dizendo que, né? Vezinho que ele vai aceitar. Vamos ver. Recusou. Safado. Safado, velho. Safado. O cara não tá nem aí pra nada, mano. Tudo nilista. Ah. Tá, sim, né? Tem fábricas livres que a gente poderia estar produzindo alguma coisa e não tá produzindo porquê nenhuma. Vamos ver. Aeronaves. Podia fazer os transformers? Ih. Tá que leve. É uma bosteira. Falando nisso. A gente tá fazendo artilharia avançada 2, né? Tinha que fazer a 3 aqui. Não, aqui, ó. Isso. E você para com essa passada. Vamos fazer alguma coisa que presta aqui? Faticamente. Podia fazer mais coisa de infantaria? Até podia, cara. Se tá, né? Entre aço sobrando aqui. Bom, bota aí. Se sobrar, você pode botar. Quanto mais negócio de infantaria, melhor. Vou reclamar? Não vou. Aço, falta 17. Ok. Vamos lá, aço. Pega um pouco aí, ó. Tio... Tio Sam. Manda ver. Ah. Você já mandou? Não vai mandar? Não vai? Como é que é? Ah lá, tá indo, hein? Vamos ver se vai dar certo nossa invasão de Havana, hein? Estamos viajando ali, vendo toda zoeira. O México vai capturar logo, logo, viu? O México não vai durar muito, não. Inclusive, venham todos aqui. Vocês estão formando lá na fronteirinha e tal. Ok. Vocês... Vem pra cá. Vai passando por cima mesmo. Sem dó. Brutalidade. Como é que tá indo aqui? Espero que ele consiga descer em Havana. Havana não era um lugar turístico? Bom, na época não sei se era. Mas eu acho que é uma parte turística, né? De Cuba. Fazer os anti-tanque decente aí, que vai precisar, com certeza, né? Contra nossos amigos do Tio Sam. Tá. Descendo aqui. Escavação 2. Muito bom. Mais recurso natural pra gente. E... 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 Estamos em 42 ainda. Tá. Tá fazendo o Curaçado 2. Fazendo o Cruzador leve. Jurema ali. Porta-Avião também, se eu não me engano, falaram que era o rei dos mares, cara. Falaram muito bem. É voo usar isso o negócio aqui pra fazer uma invasão naval maior. Mas falou que Porta-Avião é, assim, a coisa mais foda que tem no mar. Só que você tem que ter no máximo 4 por frota. Senão vai ter penalidades e aí não fica muito bacana. Mas falou, ó. Você tem que ter Porta-Avião. Se quiser competir com os caras, você tem que ter Porta-Avião. E Porta-Avião também implica em ter os bombardeiros e tal. Então, já viu, né? Já viu a zoeira. Coloca aqui. E fala que o plano é ir pra lá. Inclusive, né? Deixa eu ver o que tem ali. São outros bagulhos. É bem pobrinho, viu? É bem pobrinho. Haiti. Esse aqui é o quê mesmo? Da República Dominicana. É. É bem pobrinho. A gente, né? Sei lá. Dá o gol aí. E vai empurrando os caras. Aqui não tem muito o que fazer. Ainda bem que você tá indo sozinho ali. Mandou bem. É, Cuba a gente vai acabar com eles em segundos, basicamente. E ali ela tá chegando em Chihuahua. Sério que é Chihuahua mesmo? Chihuahua, velho. Nossa. Que cidade foda. Queria morar em Chihuahua. Cuba capitulou. Chihuahua. Ah. É. Cuba. Fodona, hein? Deixa eu justificar um objetivo de guerra aqui. Conquista. Haiti. E República Dominicana. Vocês estão em guerra. Ah, vocês são fascistão, né? Certo. Certo. Então, vocês aqui não vão com a nossa cara. E vocês são Estados Unidos, tá? Ok. Venham cá, todos vocês. E vocês vão ter o plano de começar uma invasão naval e chegar ali no Porto Príncipe. Certo? Seis divisões. Exército. 320 transportes. Tá. Cruzador leve. Terminou aí uma pesquisa. Vamos começar a fazer um negócio legal. Inclusive, deixa eu ver. 40. 40 já dá pra fazer esse aqui, viu? Deixa eu ver. Cruzador leve. 3. Ninguém fez essa pesquisa. Malditos. Ah. Vai. Vou fazer aqui. E eu acho que vou começar a pensar em doutrinas navais também. Mas, antes disso, tá. Vamos consertar as zoeiras. Porque a zoeira danificada é uma zoeira muito infeliz. E depois, né? A gente continua fazendo esse negócio. Ah. Tá. Deixa eu ver. Inclusive, cara. A gente tá pegando aqui. Cadê? Polícia Militar, né? PM. Vocês têm que fazer as guarnições aqui, ó. Em todos esses territórios aí que a gente andou pegando. Pra não ficar dando bosta aí de... Né? De... De revolta e sabe sei lá mais o quê. Você tem que fazer isso aí, cara. Senão não tem jeito. Inclusive, acho que eu vou aumentar o treinamento. O que te falta? Equipamento de infantaria, né? É... Tá faltando bastante, viu? A gente tá gastando bastante, né? Pra fazer o treinamento e tal. Mas realmente tá faltando muito, cara. Deixa eu ver ali em cima. O tal necessário. 23 mil. É, rapaz. A gente treinou um monte ali de uma vez. E agora tá precisando um monte também. Tá treinando ali as unidades. Fazendo os carinhas decente, né? Competente. Inclusive, tem algum cavalo aqui? Não tem. Bom. Muito bom. Os caras aí, né? Treinando. Os caras treinou. Equipamento desatualizado. Classe Bahia. Ah, sim, né? Submarino. Contratador. Torpedeiro. Maranhão. Cruzador leve aqui, né? A gente vai fazer, então, o classe... Cadê? Coraçado. Aqui, ó. Cruzador leve. Manda ver esse aqui. Perder 40... Não. Não quero perder 40 e pouco. Se são 3 por ano. Vou fazer, então, um desse. E aí a gente continua, né? Quando termina o que tá produzindo. E aí, sim, você vai fazer um cruzador leve. Ou não, né? Você vai começar a produzir infinitamente. Certo? Falando nisso... Vou começar a pensar aqui, ó. Cruzadores leves. Vamos tirar isso aqui. Deixar só os cruzadores, tá? Negócio de comércio. A gente tem alguns aí. Quantos comerciantes eu tenho no... Bom, é importante eu fazer direto, né? Que acaba isso aqui, ó. Tem... Tem alguns extras. Não é tanto, viu? Não é tanto. Se começar a sofrer um ataque... Da... Principalmente dos ingleses, né? Começar a destruir nossos comboios. Isso aí some. Ah... Vou continuar fazendo cruzador leve. Mas eu vou baixar o contra-torpedeiro... Pro mínimo, assim. E o submarino... Esse aqui... Submarino tosqueira que a gente tá fazendo. Eu vou fazer um só. Eu vou acabar com ele. Porque ele é muito tosqueira. Quero começar a fazer outras coisas, né? Quero fazer os cruzadores leve fodões lá. Chapado no máximo. E também fazer uma battleship, talvez. Um carrier. Alguma coisa assim. Mas a gente vai fazer alguma coisa melhor aí. Porque, aparentemente, não tá funcionando muito bem. Ah... Terminou aqui, né? Como era de se esperar... Hum... Eu devia pesquisar, né? Uns submarinos melhores. Mas, cara, esse aí não... É tão ruim. O nível 1... Hum... Tá, vou fazer assim. Deixar aqui. E aí, depois a gente muda. Galera, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe. Deixe aquele seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe os vídeos, que ajuda bastante. Siga-nos no Twitter, Facebook e tudo mais. Por enquanto é só. Links estão na descrição. Valeu e... Falou! Será que vai... Capitular antes disso? Vai, desgraça. Capitula! Olha o quanto da gente na reserva. Os caras não vão. Olha, tem até a gente fugindo já. Olha, o cara desistiu ali, olha. O cara tossiu. Acho que capitulou. Ok. Valeu e... Falou! Falou! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma